E aí pessoal, tenta ser o mais breve possível para demonstrar um pouco o passo a passo da criação desse carro A pedido de Sérgio Graça A princípio eu desmontei ele aqui todo, só deixei ele com a parte do chassi e os motores GC Como podem ver, aproximar um pouco do vídeo, foi uma espécie meio que de gambiarra Essa parte de plástico aqui, que eu utilizei para fazer o suporte onde vai encaixar todos os pneus Eu utilizei daquelas portas de geladeira, não tem aquela porta que fica dentro da geladeira que serve para o congelador Pronto, tirei esse PVC dela Outra coisa, aqui tem uma chapa de ferro, frande, que é encontrada no gabinete de computador Tirei isso aqui na tampa de um gabinete velho que eu tinha E dobrei, furei e encaixei aqui para poder parafusar e fixar os motores GC Comentei o saco, comentei essas rodinhas E aqui as ligações, né Soltei os dois motores, puxei os fios para cá e emendei os dois Juntei os dois, de forma que esse controle esse lado, esses dois o outro lado Para poder fazer a movimentação do carrinho para a direita ou para a esquerda Ou seja, esse aqui vai ter um movimento dependente desse Os materiais usados aqui é uma ponte, uma ponte H Eu utilizei um Arduino Uno, mas também poderia utilizar um Ou melhor, utilizei um Arduino Mega, poderia utilizar um Uno Tem um módulo relé, esse módulo relé aqui é mais para A questão do som do carro, para ativar o som, desligar, passar a música E aqui o circuito do som, esse circuito do som aqui eu tirei de uma caixinha Aquelas caixinhas que a gente encontra em camelô, aquelas caixinhas de música Eu tirei ela, abri, fiz uma montagem diferente da caixinha para ficar bonita aqui Não é aquelas caixinhas em leipendrive, geralmente na faixa de uns 30 e 40 reais Fiz uma solda aqui para tirar ela da bateria, colocar ela direto em 5 volts Puxei dois fios para conectar, juntar o relé E o módulo de comunicação, o que a gente utiliza, o módulo Bluetooth Vou tentar montar aqui da maneira mais fácil, rápido Se bem que o código está bem comentado, dá para entender onde vai pinar onde Dá para entender o nightline Primeiramente eu fiz os fios para conectar todos os dispositivos No meu chassi, para ficar um porco organizado Se bem que não ficou tanto quanto eu esperava Deixa eu só parafusar aqui Ter cuidado para não Deixar algum contato da sua placa Encostar em alguma coisa E não fixar com muita força Só o suficiente para ficar segura Colocar aqui a minha ponte H Outra coisa que eu esqueci de falar Eu utilizei um LM7805, que é um regulador de tensão para 5 volts Ele vai servir para alimentar o meu circuito do som Já que eu vou utilizar ele com uma bateria de 9 volts Vou montar aqui o meu LM Coloquei aqui e revestir com uma fita isolante Como ele vai ficar fixado aqui embaixo Se porventura vier tocar em algum desses contatos Não ocasionar um curto Parafusar mesmo Um detalhe sobre o LM É um regulador de tensão Talvez alguém aí não conheça Ou nunca trabalhou com ele É interessante olhar o datasheet Na internet para saber o funcionamento dele Mas a princípio A primeira perna dele Vai ser a entrada dos 9 volts Ou da voltagem Ele aguenta até Se não me engano 12 volts Ele vai estar regulando aí para 5 A do meio vai ser o grau E a saída vai ser 5 volts Ou seja Olhando nessa posição aqui Primeiro O que está de azul Vai chegar a meus 5 Na verdade A minha voltagem maior que eu quero regular Até 12 volts Aqui no meio o ground E aqui a saída regulada De 5 volts É Fixei aqui a placa Arduino e o módulo E o módulo Ponte H E vou fazer as conexões dos motores Das rodinhas É Note que nesse módulo aqui Tem algumas saídas O que acontece Essas saídas aqui Vão ser de motores Se você Quando você comprar Ou tiver a sua Você vai olhar embaixo Que ela vai ter indicando Aqui vai ser a juíza Saídas para os motores Aqui vai ser a entrada De 12 volts Aqui o ground E aqui a entrada lógica Vai vir de sua Arduino Aqui no caso Os 5 volts E esses 4 pinzinhos aqui Vai ser os pins Que vão vir do Arduino Para dar o comando Para o motor Conectar aqui Os motores Para dar o comando Conectar aqui Conectar só um lado Para não perder tanto tempo Aqui Em seguida Tem o módulo relé O módulo relé Aqui tem dois relés Que vão justamente Controlar O meu som Na verdade O som do carro Você quer bem relativo Se você não quiser Colocar um som Você não vai precisar Desse módulo Se quiser só o carro Funcionando Você precisa praticamente Desses componentes aqui Vou deixar para depois Falar do módulo relé Depois Conectar o bluetooth Esse módulo bluetooth Esse módulo bluetooth aqui Tem as conexões Vcc Ground Tx E RX Aqui tem um fiozinho A gente vai conectar aqui O Vcc dele no vermelho O ground no preto O Tx no verde E o RX no branco Uma coisa interessante Sobre esse módulo Você vai conectar O Tx no RX Do seu arduino E o RX no Tx Do arduino Foi essa conexão aqui Para a gente Já está dando Conectividade A nossa placa arduino Vou colocar aqui Vou colocar em 3,3V Porque ele também Recebe essa voltagem RX no Tx Tx no RX E o ground Conectei meu módulo bluetooth Eu já posso me comunicar Através do bluetooth Ao meu arduino Vamos lá Deixa eu ver O que eu vou conectar agora Conectar as conexões Vai estar explicado Lá no código As conexões Que vão para o motor Se não me engano Vai ser a Deixa eu só dar uma olhada Aqui no meu código Para não Deixar a ideia bem vaga As conexões Para o motor Vai ser a 2 E a 3 E a 22 E a 24 Que é As conexões Que vão vir para cá Vai conectar no pino 2 Pino 3 A gente vai Para o módulo A ponte H Ou seja 2 e 3 Conecta aqui no 2 e 3 E o outro fiozinho aqui Que é a outra entrada As outras duas Não sei se vai dar para ver Legal Webcam horrível Estou usando a webcam Do meu notebook Conectar aqui E vai conectar Na 22 e 24 Essas portas Vocês podem estar alterando Aí no código Para colocar de acordo Com a sua necessidade Não é bem Não é preciso que fique Nessas portas Não Agora vamos Deixa eu ver Praticamente Para conectar A comunicação básica Que vai ser essa Deixa eu só conectar aqui E ligar O nosso módulo Nossa ponte H É bom também Ter esse clínico Para alimentar Nossa arduino E Deixa eu fazer aqui A ligação Da ponte H Como eu falei Vai ter que vir Um Fio com 5 volts Para o nosso Nossa ponte H Acredito que o vídeo Vai ficar muito longo Também não são muito bons Comunicação Pessoal Arduino também Estou aprendendo Se eu Falei alguma coisa Que não devia Vocês podem Corrigir à vontade Estou aprendendo agora Começando agora Não faz nem Os dois meses Na verdade Não faz nem um mês Que eu mexo com o arduino Ainda Mexo nas horas vagas Que é a faculdade Toma todo o tempo Bem Como eu falei Esse primeiro aqui Essa primeira entrada Aqui Que vai ser a de 5 volts Vai vir nosso arduino Vai ser a alimentação lógica Conectar aqui No meu 5 volts Ter cuidado Para não As conexões Ainda saírem erradas E as outras conexões São as que vêm da bateria Deixa eu também conectar aqui Pega um clipe de bateria Eu nesse caso Nesse módulo H Usei 9 volts Deu para funcionar bem Mas você Tendo uma bateria de lipo Aí na sua casa Você quer utilizar A bateria de lipo Quem não conhece É que as baterias De aeromodelo Geralmente são de 11,7 volts Pode estar conectando também Que suporta até 2 volts Conectar aqui Que é meio chatinho Esses bornes Sim, outra coisa que vale lembrar Também tem que botar o pin do ground No nosso módulo Aqui para poder vir A alimentação Do ground Aqui para o nosso Sistema de som Acho que na verdade É praticamente isso Aí vem a nossa outra parte Também do Arduino Deixa eu só Passar isso aqui para cá E aqui É nosso emaranhado de fios Vamos desconsiderar Esses três aqui Porque esses três aqui É o do som O pessoal quiser Colocar som depois Me pergunta Que eu Falo só Sobre o modo relé Para o vídeo Não ficar tão estendido Bem Aqui Temos as conexões Esse principal aqui Que eu fiz aqui É do ground Que vai alimentar os LEDs Que são os LEDs Que eu coloquei Na frente do meu carro Aqueles que acendem Aqui é o LED esquerdo Que dá para a sete esquerda Aqui o direito E os LEDs de alto brilho Branco Que é para o farol De mesma forma atrás Eu coloquei um LED Alto brilho branco Que é para quando ele For acionado na ré O vermelho Que é a luz traseira E os piscos Alguma coisa que tenha dificuldade Aqui é a ré Com relação aos piscos Se eu ligar os dois piscos Da esquerda No mesmo fio Para poder conectar o arduino Aqui nesse caso Eu usei O amarelo Para o da esquerda E o laranja Para a direita O vermelho São os LEDs dianteiros Esse preto com o roxo Aqui são os grounds E aqui atrás Tem as conexões Do de ré E o E o da luz vermelha A luz traseira Na verdade Vai conectar aqui Nosso arduino Eu não vou estar conectando Na ordem Mas vocês podem estar Olhando a ordem No código Que eu deixei todo comentado Não vou conectar tudo aqui não Mas no máximo é isso pessoal Porque dá muito trabalho Aqui é muito fio Mas espero que esse passo a passo Tenha ajudado aí Com relação As conexões Dos fios Vocês podem estar Olhando no código Você pode estar pedindo aí Eu mando o código Tudo para você Que fica mais fácil Para o vídeo Não ficar tão estendido Tchau